Mesmo com o predomínio de sol, o frio marcou a terça-feira no Rio Grande do Sul. Em Santa Vitória do Palmar, os termômetros marcaram 10 graus e 3 décimos. E a máxima não ultrapassou os 23 graus aqui na capital. Vamos ver como ficam as temperaturas amanhã na previsão do tempo. A quarta-feira será de sol e temperaturas mais baixas na maior parte do estado. Ao amanhecer, faz 9 graus no litoral sul. No período da tarde, os termômetros chegam aos 25 nas áreas próximas à Argentina. Há possibilidade de chuviscos apenas no litoral norte e na Serra do Nordeste. Grande variação de nebulosidade na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 23 graus. O litoral sul tem céu claro. A mínima é de 12 graus em Pelotas. O tempo fica instável na região da serra. Em Cachoeira do Sul, as temperaturas não ultrapassam os 19 graus. A quarta-feira será ensolarada no centro do estado. Em Cachoeira do Sul, faz 13 graus pela manhã. E na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. A máxima é de 25 em São Borja. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, com a meta de imunizar 80% da população de alto risco. Fazem parte deste grupo crianças de 6 meses até 5 anos de idade, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, doentes crônicos e trabalhadores em saúde. Em Porto Alegre, as 55 unidades básicas de saúde têm vacinas disponíveis. Também as unidades de estratégia de saúde em família estão aptas a imunizar a população. Segundo o Ministério da Saúde, o público-alvo chega a 49 milhões de pessoas. A gripe é uma doença respiratória causada por vírus, que pode gerar complicações graves e até levar à morte, se não for tratada a tempo. A forma mais eficaz de combate continua sendo a prevenção pela vacina. O lançamento da campanha no estado foi feita no Palácio Piratini. A meta no Rio Grande do Sul é vacinar 3 milhões e 700 mil gaúchos até o fim da campanha, em 9 de maio. A Secretaria da Saúde faz um alerta para dois grupos específicos. Temos algumas dificuldades às vezes com as gestantes e por isso nós convocamos as gestantes para que se vacinem e alguns idosos também têm resistência e nós afirmamos que é necessário para a sua proteção e para a sua melhor qualidade de vida. E a Secretaria da Saúde do Estado confirmou mais dois casos de dengue em Porto Alegre. Com isso, subiu para 54 o número de pessoas com a doença no Rio Grande do Sul este ano. Desse total, 39 foram infectadas dentro do território gaúcho. O recente caso da morte de um menino no município gaúcho de Três Passos trouxe à tona o debate sobre a eficiência do sistema de proteção à criança no país. Quando a família falha, quem protege a criança? A sociedade tem um sistema interligado de instituições para defender os menores de idade em situações de maus tratos físico e psicológico. Mas, para isso, é preciso que um familiar, vizinho ou professor, por exemplo, façam a denúncia para a polícia ou para o conselho tutelar. E tem, sim, ajudado muito a sociedade. Apesar de algumas críticas, a gente tem evitado que muitos jovens vão para a fase e recuperando muitas crianças que são abusadas. Às vezes, a maioria das vezes são abusadas. E, através da intervenção do conselho, a gente consegue fazê-la voltar para a sociedade com os tratamentos e encaminhos que a gente realiza. Porto Alegre tem dez conselhos tutelares que atuam em micro-regiões. Cada um deles tem a chamada rede de proteção, formada por profissionais de diversas áreas. A rede do conselho tutelar trabalha junto, a rede micro-5, vou te falar, trabalha junto na organização das nossas crianças e adolescentes. A gente traz os casos para cá, onde a gente vê da competência de quem que pertence, se é algum adolescente com problema de saúde, o responsável da saúde já está ali, já nos ajuda a fazer os encaminhamentos. Então, a rede de trabalho unida. O Ministério Público também tem papel fundamental na proteção infanto-juvenil. Quando os casos chegam ao Ministério Público, via de regra, eles estão a exigir uma ação de suspensão ou destituição do poder familiar. Exatamente para que se possa avaliar o comprometimento dos pais, a capacidade dos pais para desempenhar essa função. Então, existem limites para o poder familiar e que são a partir da conduta dos pais com relação aos filhos. No Brasil, a lei que dispõe sobre a proteção integral aos menores de idade é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esse desembargador, que por 15 anos atuou como juiz na área da infância e da juventude, nos casos de maus tratos, a supervalorização dos vínculos biológicos pela legislação brasileira acaba atrapalhando o resgate da vítima. O Estatuto da Criança e do Adolescente quase que nos impõe, nos obriga sempre a proteger os laços biológicos. Nesse tópico, o Estatuto da Criança e do Adolescente cria as dificuldades para o Poder Judiciário. Não resta a menor dúvida, muita gente, muita criança ou adolescente poderia já ter uma outra solução, ter buscado uma família substituta, mas como a lei determina que se procure até a exaustão a família biológica, os laços de sangue e os laços afetivos ficam no segundo plano. O ECA diz, em primeiro lugar, a família biológica, mas isso não significa que a criança suspeita de sofrer violência que ela deva permanecer na família, não é? Nós temos hoje mecanismos de acompanhamento, de proteção que o próprio ECA traz, buscando fazer muito bem essa análise. É possível permanecer na família? De qualquer forma, sempre tem que se buscar o que é melhor para essa criança. E não, a família biológica não está acima desse princípio constitucional que diz que deve prevalecer sempre o que é melhor para aquela criança do caso concreto. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite.